Eu gostaria aqui então de dar boas-vindas a todos, a todos os presentes, agradecer a todos que no momento nos escutam, esse evento está sendo transmitido pelo YouTube, nós estamos com mais de 3.700 inscritos, em 24 países, em três continentes, toda a América, Europa e África, nós só não temos gente nos ouvindo no momento na Ásia, até onde nós sabemos até esse momento, ou na Oceania, e na Antártida, também não tem ninguém lá nos ouvir. Bom, bem-vindos à Semana do Meio Ambiente do CDS, nessa nossa quarta edição, que nós no primeiro momento ficamos receosos de ter dificuldades em realizar a semana, por conta da pandemia, mas felizmente essa situação nos facultou uma oportunidade incrível, memorável, que é a distância, podemos contar aqui com a valiosa, a inestimável participação do nosso querido Edgar Mohan. Nós agradecemos, Edgar, muito obrigado, muito obrigado pela sua disposição de estar aqui conosco. Essa é uma palestra que eu julgo que ela é histórica, ela é histórica em vários sentidos, primeiro por essa oportunidade de estarmos com o Mohan, que apesar de ser um amigo do CDS, já há algum tempo nós não contávamos com a presença dele, agora nós contamos. É uma oportunidade histórica, uma enorme história de vida que o Mohan nos traz, nos seus 99 anos, que traz para nós conhecimentos e aprendizados únicos. O Edgar Mohan, ele ao lado do Inácio Sacks, são possivelmente as duas personalidades intelectuais mais influentes do CDS. Então, é uma honra enorme podermos contar a sua presença hoje aqui. E por uma história de vida também ímpar, única, né? Uma infância, uma juventude com muitas dificuldades, uma militância desde sempre na sua vida, participado da resistência francesa, não sido membro do Partido Comunista e depois cumprido com esse partido por achar que ele era muito estrito em termos de ideias, abraçado desafios incríveis, né? Intelectuais na sua vasta carreira acadêmica, evolucionando o pensamento metodológico, fazendo a questão da complexidade, o centro do repensar da metodologia científica, numa obra memorável que ele traz, que é a obra O Método, composto de vários livros, né? Escritos ao longo de mais de 30 anos em sua vida. É uma herança intelectual valiosíssima, então é uma oportunidade única estarmos aqui hoje com o Edgar Mohan. Também uma oportunidade histórica, um momento único que o mundo vive hoje. Então, poder escutar o Edgar nesse momento, é um privilégio muito grande. Nós agradecemos muito, Edgar, a sua presença. Agradeço também aos nossos debatedores que eu apresento aqui, o Alfredo Penavega. O Alfredo, ele é, de certo modo, um continuador da trajetória intelectual de Edgar Mohan. O Alfredo, ele é pesquisador da Ecole des Doutes de Ciências Sociais. Agradecemos também a presença do professor Cristóvão Buarque, professor emérito da Universidade de Brasília, um dos idealizadores do CDS. Agradecemos muito a sua presença. Nós contaremos primeiro com a palestra, com a fala do professor Mohan e depois nossos debatedores farão comentários sobre o nosso dia de hoje, após a palestra do Edgar Mohan. Nós temos nessa mesa aqui também presentes a nossa magnífica reitora, a nossa querida Marcia Abraão, que eu vou passar logo a palavra. Além dela, eu queria registrar aqui a presença dos membros da Realpe. A Realpe é a Rede Luso Brasileira de Estudos em Sustentabilidade, muito coordenada de início pelo professor João Nildo, que também está nessa mesa. Nós contamos aqui com a Maloela Moraes, com o João Seródi, com a Carol Vicentim, integrantes da Realpe, que aqui estão presentes, entre os demais, o Henrique Pereira, o Henrique Pereira, no caso, o representante brasileiro, o professor da UFAM, e os demais professores de outros países latino-americanos. A Manuela Moraes, de Évora, Portugal, de Portugal, de Praia, Cabo Verde, o João Seródi, de Angola, e o Rogério Uto, de Moçambique, de Maputo, Moçambique, a quem agradecemos a presença de todos. Eu queria agradecer também o professor Elimar, que será o mediador desse debate, na sequência, a ele e o professor João Nildo, que foram coordenadores, junto comigo, dessa iniciativa, desse evento que nós estamos aqui, e queria agradecer também a todo o nosso pessoal de apoio, que está presente, que nos ajuda a realizar essa realização. Antes do pessoal de apoio, a professora Isabel Zanetti, nossa coordenadora de extensão, também nos auxiliou na promoção desse evento, e o nosso pessoal de apoio, que é o Gilmar Marques, o Gabriel Leuzinger, a Paula Pimentel, a Maria Amélia Dias, a Georgia Jordão, a Adriane Mitchell, o Tiago e a Lívia, que nos estão auxiliando nesse momento, estão filtrando as questões que virão a partir do YouTube. Eu gostaria de agradecer imensamente a presença de todos, agradecer novamente a presença sua, Edgar, que está conosco. Aí eu passo a palavra então para a professora Márcia, por favor, Márcia, para fazer junto conosco essa abertura, e depois passaremos a palavra para o professor Elimar, que coordenará essa sessão. Por favor, Márcia. Bom dia, bom dia professor Maurício. Agradeço muito o convite para esta abertura. Quero primeiro, antes de iniciar, me solidarizar com as famílias, no Brasil, em todo o mundo, que estão sofrendo perdas dos seus entes queridos, dos seus amigos. Dizer que a Universidade Brasília, além de se solidarizar, tem trabalhado intensamente para minimizar os efeitos da pandemia de Covid-19 no DF, no Brasil. Agradeço muito e cumprimento os nossos participantes. Um sonho estar aqui com o Edgar Morin, infelizmente, não presencialmente, em função da pandemia. Também o Alfredo Pena Vega, o querido senador Cristóvão Buarque, com quem estive muitas vezes, sempre ajudando a UNB. Senador Cristóvão, aproveito para dizer que finalmente iremos concluir o prédio do CDS, pelo menos uma parte vai deixar de ser um esqueleto, na Universidade de Brasília. Parabenizo mais uma vez a iniciativa do CDS de realizar este debate de alto nível, debate internacional, como é a característica do CDS, que completa 25 anos em 2020. Não poderíamos esquecer desta data. Então, é um centro que foi a primeira unidade do país, acadêmica, podemos dizer, a falar de sustentabilidade. Então, já nasceu pensando o futuro, pensando o futuro da sociedade, do nosso planeta. E este debate também se reveste de especial importância neste momento em que vivemos. Não poderia deixar de ressaltar aqui a presença do professor João Nildo, de todos os membros do CDS e da Realpe, da qual fazemos parte. com muita honra. Então, como eu vinha dizendo, neste momento de pandemia, fica clara a necessidade de nós pensarmos o futuro, de que sociedade nós queremos, que mundo nós queremos, que planeta queremos, que planeta estávamos construindo. E é este que nós vamos continuar construindo daqui para frente. Então, nós já não somos mais os mesmos, o mundo já não é mais o mesmo e a sociedade não é mais a mesma. E é uma grande oportunidade nós pensarmos que futuro nós iremos construir daqui para frente, com base na nossa experiência e nesta tragédia que está acontecendo com a humanidade. Então, este webinário se mostra fundamental neste momento para pensar as questões ambientais, mas juntamente com todas as questões que envolvem a humanidade, incluindo a democracia, as relações sociais e as instituições. No âmbito da UNB, com relação à sustentabilidade, nós temos feito uma série de modificações, alterações, criamos a Secretaria de Meio Ambiente na UNB. Hoje temos todos os campos com energia limpa, temos ainda muito a avançar, temos feito compostagem, uma série de atuações em busca de uma universidade sustentável, do mundo também sustentável. Então, mais uma vez, eu agradeço e parabenizo pelo evento e desejo a todos um excelente evento e um ótimo dia. Muito obrigada. Muito obrigado, nossa reitora. Então, eu gostaria agora, neste momento, de passar a palavra para o nosso coordenador da sessão, que será o professor Elimar, para ele assumir aqui a sessão em meu lugar. E, de imediatamente, abrir a palavra para o professor Edgar Morin. Ok. Bom dia, boa tarde e boa noite a todos os que estão assistindo, amigos no YouTube, que chega o número de mais de 3.700, segundo as informações. E também quero cumprimentar a toda a gente que está nesta sala, todas as autoridades, etc. E passo imediatamente a palavra a nosso convidado especial, o professor Edgar Morin. A palavra. Muito obrigada a vocês pela apresentação. É o honro que me faz. Bom, então, eu vou me acostumbrar de falar de novo em uma língua latina. Então, falamos da pandemia. Agora que se começou, em enero, há quatro ou cinco meses, sabemos pouco. Não sabemos, em fato, em fato, onde nasceu. Se nasceu em um mercado sucio de Wuhan ou em um laboratório limpo da mesma cidade. Não sabemos quando nasceu, em dezembro, novembro e antes. Não sabemos quais são as possibilidades destructivas. podemos saber que há pessoas por que se traduzir na contaminação por uma enfermidade muito livre e outros casos mortais. Por alguns problemas pulmonares, outros problemas de imunologia, de imunologia, do coração, e outras coisas. Os remédios, sabemos poucos. Sabemos que há um remédio, a cloroquina, que é muito criticada por muitos oficiales da medicina e da ciência biológica, mas que tem também seus followers. que tem também na isla de Madagascar, a utilização do artemisão, que é um vegetal que contra o do artemisão, que pode ser. Bem, a vacinação, não sabemos quando chegará e não sabemos tampouco se será útil, porque se esse vírus muda, 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 não servirá de pouco. Bem, então, estou em essa incertidão, onde não podemos sair, o pouco de novo que nós podemos aprender, abre novos incógnitos. Isto, devemos continuar. Agora, na França, parece que é o final, é o final da epidemia, ou o final da primeira onda. Não sabemos. E devemos continuar a pensar nessa incertidão. outra coisa é que esta crise sanitaria se encontrou em muitos países como uma crise do Estado, do Estado nacional, do Estado nacional como a França, onde se fez uma política de redução das inversões dos hospitais, dos problemas da saúde, preocupação de más que outras coisas, que seriam muito útiles para a luta. Há uma burocratização dos Estados, há também muitos interesses econômicos sem presença, da indústria farmacêutica, que são em luta para encontrar os primeiros vacinos, e que têm hostilidade por todos os remédios baratos que se podem encontrar no mercado. E demais, sabemos muito bem que essa crise sanitaria é uma crise econômica, mas não nunca econômica, como o confinamento, que é uma paralisia bastante grande das atividades econômicas, mas também uma crise em todos os niveis humanos, da pessoa individual ao planeta, como uma crise da vida, porque nós vivemos a ideia que a morte é uma coisa bastante lenta, e que apesar dos accidentes improbáveis, agora é a vida pessoal que se problematizou, mas não somente esse problema biológico de viver, é um problema das costumbras, estar cultivando a viver fora, ao trabalho fora, ao restaurante fora, aos espectáculos fora, do futebol fora, todo fora, subindo estamos constrangidos a viver dois, três mais meses confinados, nova situação, para possibilidade de ver se os outros países, a vida que teníamos antes, era uma verdadeira vida ou uma vida alienada, a crise da vida personal, que será também uma crise depois do trabalho, das atividades, foi também uma crise da família, porque em pequenos alojamentos havia muitas pessoas da mesma família, em algum caso, foi uma harmonia mais grande, outros casos, conflitos e dificuldades da vida relacional, entre esposos, entre pais, mãe, filhos e filhas, é que fazer também, quando os pequenos não podem ir à escola, viver com eles, é uma coisa nova para nós, então, essas crises personales, familiares, existenciais, nacionais, porque descobrimos que muitas das nacionais não têm um mínimo de autonomia para a saúde, sanitaria, porque agora, para nós, na França, a maioria dos medicamentos estão feitos na Índia, na China, há coisas que chamamos de localização, muitas industrias de importância vital para uma nação, estão muito longe, das razões. Então, problemas, digamos, da autonomia nacional, problemas da organização do Estado, problemas também da doctrina econômica que reina sobre o planeta no fim do século passado, do ano 80, até agora, esta doctrina chamada neoliberal, e tem como ideia fundamental de minimizar, de fazer mais pequenas as atividades de serviços públicos para privatizar, comercializar e tudo, e, ademais, comercializar os hospitais e os enfermos como mercadoria, uma lógica, digamos, do Estado que minimiza seu poder de ajudar os cidadãos, mas que maximiza seu poder de repressão se há revolta ou contestação. Estado, em francês, digamos, é está gendarme, não sei como se pode traduzir em espanhol, Estado guardia civil, Estado mais forte, mas o Estado ajuda aos povos mais de mil. É uma crise antes da pandemia, em muitos países do mundo, o progresso das inovidências das inovidências, eles fizeram sair vozes de ira, de protestação de colher, muitos países da América Latina, da Europa, da Asia, e da Europa. Então, é uma crise da doutrina universal, que é uma doutrina que controla a mundialização. A mundialização não é uma mundialização de solidariedade humana, uma mundialização de cooperação contra os perigos comuns, como o ecológico, o perigo dos conflitos, das guerras, é unicamente do desenvolvimento técnico econômico, que não produz nenhuma solidariedade. Esta foi uma demonstração capital dos acontecimentos. Quando chegou a pandemia, cada estado se encerrou em seu mesmo, e se fez como uma deslocação da interação, das interrelações entre as nacionais. E isso é uma coisa que mostra que esse tipo de mundialização não era bom. É útil desenvolver técnicas, economia, mas também relações humanas, cooperação, solidariedade. se não, vamos ao contrário. Então, criam os fundamentos econômicos, políticos, das várias nacionais, estes, crise planetária, onde podemos saber que a humanidade não chega a se transformar em uma comunidade de destino, uma consciência comum, de destino comum. O fato da pandemia é um fato de destino comum. Todos estamos vítimas da pandemia, toda a parte do mundo. E todos devemos fazer solidariedade, mas não a solidariedade. São muito pequenos. E também entre os laboratórios farmacêuticos e também entre os sistemas oficiales de medicina e biologia. Há solidariedade, cooperação pequena, que não é a altura dos desafios tão grandes que nos é esta pandemia. então, estamos entrando numa crise econômica, que não é unicamente econômica, que é planetária, que é social, que é humana, que é de civilização, que podemos ajudar. Todos os rasgos da condição humana se encontram afetadas, pegadas por esta pandemia, que agora não é mais únicamente um problema de virus, do Covid, que é um problema general da vida, do porvenir da humanidade. Então, temos uma incertidão sobre o desenvolvimento, que, no novo desenvolvimento depois da pandemia, é vero que a pandemia vai se encontrar mais ou menos terminada. Não sabemos porquê não sabemos. porque quando há uma crise, em uma crise desenvolve força de imaginação, de invenção, para encontrar novas soluções para resolver a crise. E há também que voltem velhas soluções autoritárias do passado, reacionais, para suprimerem a crise. Uma crise dá a possibilidade de um progresso ou de uma regressão. E agora veremos as duas no mesmo tempo. Por exemplo, na França há muita imersão de fazer um novo caminho, uma nova política que integre em sua mesma a ecologia e o desenvolvimento econômico. a redução das inigualidades e a reforma do Estado. Há imaginação e há também forças muito grandes para voltar atrás do mesmo do passado ou pior ainda. Então, sabemos que vai chegar, mas vemos um pouco, para compreender um pouco antes, os anos antes. Quando vemos os anos antes, vemos uma crise mundial da democracia. Em todos os continentes há corrupções, perdão de confiança, de fé, movimentos que se chamavam populistas, não sei como se pode chamar, vemos que na crise há poder gigante de forças econômicas sobre as sociedades e vemos chegar estados neo-autoritarios, que é uma democracia exterior, mas uma autoridade central, mais grande do estes, vemos vários países, vemos os países árabes, vemos América Latina, vemos Europa também, Hungria, outro país, não. Digamos, é uma periode regressiva e não esqueçamos que uma outra crise planetária começou nos anos 1970, quando se descobriu com o Rapport Meadows que todo o planeta era um estado de degradação da sua vida, de degradação da biosféra, e que esta não era únicamente uma coisa ambiental da natureza exterior, que era também coisa interior a nós outras sociedades, a nossa civilização, porque todas as grandes cidades eram poluadas tranquilamente da atmosfera, que as industrias e as dejeções sujas, que fazem a degradação dos rios, das mares, dos océanos, que há uma degradação dos suelos com a agricultura, o alheamento industrial, que destruiu a qualidade do suelo, e também uma comida sem sabor e com algum perigo para a saúde. A degradação da natureza e também a degradação do mundo humano, que são inseparáveis. Esta crise começou, e agora, o que fazemos? Vamos repartir para um crescimento do mesmo tipo? Vamos fazer outra política, fazer crescer as coisas importantes para nós para a vida, para a harmonia, e descrecer todas as produções inutiles, frivolas, que não têm sentido. Não sabemos, mas há esse problema. Há uma questão que a crise do planeta como planeta de vida, agora se encontra com a crise planetária da pandemia, que é também uma crise econômica muito maior que a crise do ano 2008, que pode pensar na crise de 1929, que foi a origem da Segunda Guerra Mundial. Digamos, se vemos o passado, vemos uma progressão dos peligros. E, ademais, podemos ver um caso muito interessante como o caso da China, onde o velho totalitarismo do século passado, é dizer, controle por o partido único de todos os rasgos da sociedade e das pessoas, que este velho totalitarismo se quedou mas também com um novo totalitarismo, que vem não somente do controle de pessoas a pessoa, mas de um controle que vem pelos telefones, que vem para os satélites, que vem para o drol, que vem para o controle facial, que vem para toda a de conhecer as pessoas com o Big Data, a inteligência artificial, vemos a possibilidade para o mundo do novo totalitarismo em China, como China se abriu ao capitalismo e ao poder do dinheiro, exige o controle do novo totalitarismo para que todo não se faça perturbação, perturbação. bem, isto vem do passado e para o futuro permane em peligro do crescimento de todos estes períodos. Recordamos também que antes da crise havia várias guerras, aparentemente civiles, em feio, feio, onde havia a intervenção de muitos estados exteriores, em Yemen, em Siria, havia a intervenção da Rússia, dos Estados Unidos, do país occidental, da Arabia Saudita, do Irã, e outros. Digamos, pequenas guerras mundiais através de pequenas guerras civiles, pequenas, com terror, com mortes, com desastres. Estes processos vão continuar ou, ao contrário, diminuírem? E nós vemos que a relação entre os dois superpotentes de hoje, Estados Unidos e China, que era mais ou menos de cooperação conflictual, agora se faz cada vez mais conflictual que cooperativa, que pode sair da relação entre os dois e contes, que pode sair de um multilateralismo, que pode sair das Nacionais Unidas incapaz de fazer nada em todos os casos actuales, que pode sair? Há necessidade de forças de renovação, de uma nova vida. Esse é o problema fundamental. Se nós podemos começar a começar um novo modo de ver o mundo, a política, mais complexo, de não um unilateral ou demasiado sencillo, de ir com todos os problemas mesclados, de ver como se faz o porvenir do mundo, onde vamos, sem poder dar certidão, mas ao menos capacidade de enfrentar a incertidão e de enfrentar a adversidade. Se não há esta nova vida, este novo caminho, se não há novos movimentos, o movimento que toma todas as boas voluntades que se encontram em todos os países, os homens, as mulheres, os velhos, os jovens, se não se faz esta união, esta confederação das boas voluntades, vamos ao desastre. é o problema central. Digamos, a crise do coronavirus é uma advertencia capital a nós, é uma alarma, devemos pensar nisso, e tudo que penso que podemos mais ou menos regressar da vida do passado, isso se vai para fazer uma agravação dos desastres que podem chegar agora. Então, vou fazer minha conclusão, a conclusão de Kahn, não é uma conclusão pessimista, não é uma conclusão optimista, porque na minha vida eu vei tantas vezes que as probabilidades evidentes, não chega, porque chega o imprevisto, a coisa que não se expectava, isso chegou durante a segunda guerra mundial que eu vivi, com a resistência de Moscou e de Stalingrad, com a intervenção dos Estados Unidos, digamos, a história pode mudar de caminho, não sei, não há uma certidão, uma fatalidade, digamos, de desastres. Então, penso que devemos ter a vida e a possibilidade de fazer um novo caminho, como sempre no mundo e na história humana, se encontra uma luta entre dois inimigos inseparáveis, inseparáveis, erros, que são as forças de união, de amor, de simpatia, de solidariedade, e Thanatos, que significa a força de destruição, de morte, de divisão, é a luta permanente na história da humanidade, se pode ir na história do mundo, digamos, primeiro tomamos o partido dessas forças, forças que nos permitem esperar e nos provenir melhor não podemos pensar que vamos chegar a um estado de harmonia final da história, não, a história vai continuar, sempre continuar, não podemos ser um sonho de harmonia total, não, devemos um mundo melhor, não mais o melhor dos mundos que o mundo artificial e finalmente terribles, porque não há mais liberdade, não há mais acontecimento e criatividade, não mais o melhor do mundo, mas nós devemos querer um melhor e há esta possibilidade. Isto é o final do mesário, saludos a todos. muito obrigado, muito obrigado, Mohan, em videoconferência não podemos escutar os aplausos, mas podemos fazer o sinal muitas graças por suas palavras para nós é encantador lembro quando você me falava uma vez que em 1940 a gente estava desesperada pensando que os nazistas decidiam vencer e menos que cinco anos depois estavam derrotados ou seja o que me lembra a expressão utilizada por muita gente as tendências não são destinos há sempre os imprevistos e isso alimenta a nossa esperança muitas graças vou passar a palavra ao Alfredo Penavega para que comente melhor suas palavras e coloque alguma questão ok? muitas graças Alfredo é contigo alô? Alfredo está escutando? desapareceu desapareceu está lá está lá me escuta? me escuta? sim bom dia a todos a todos nossos convidados Edgar Cristóbal Buarque Maurício obrigado por o convite a Rector Marcia Brown a todos os amigos colegas que estão assistindo a esta conferência primeiro me gostaria se você me permite neste dia do meio ambiente me gostaria de ter um pensamento para todos e todas aqueles e aquelas que houve suas vidas em defesa do meio ambiente e por os bosques que sofrem na América Latina por o Covid-19 o desastre o desastre que hoje em dia o continente está vivendo é um desastre que é totalmente inhumano em alguns países para eles também um pensamento e temos que ter muita solidariedade como disse Edgar para poder não estar juntos com seus verdadeiros dolores mas o que eu quero dizer e o que disse Edgar se vai mais ou menos reflexionar no que está hoje em dia acontecendo ou seja nossa terra patria está está en peligro os argumentos que utilizava a patria estão aqui estão justamente hoje em dia 30 anos depois acontecendo se corta a palavra isso quer dizer se corta a palavra a nave espacial terra continua a toda velocidade sua desenfrenada carreira em um progresso que tem três caras o globalismo e liberais a bipolaridade unipolaridade e o relativismo cultural a unificação tecnico-liberal do globo vai acompanhada como disse Edgar de conflitos étnicos religiosos confusões políticas degradação da biosfera crises geopolíticas mas também crises da modernidade ou seja como se dizia pouco uma multiplicidade de crises que se entrelazam em uma grande crise da humanidade e aqui estamos hoje na era planetária 2020 onde tudo se colocou em comunicação e onde tudo se colocou progresso até a maior crise sanitária do século XXI que acabou de falar Edgar Minha pergunta e eu acho que essa pode ser também nossa discussão Minha pergunta é queremos saber o que aconteceu realmente ou queremos fingir como que se nunca hubiera sucedido nada Eu acho que essa é uma pergunta que deveríamos colocar Há uma crescente consciência dos peligros que hoje amenazam o meio ambiente há uma consciência do perigo que hoje amenazam nossa biosfera há uma consciência do perigo que amenazam nossas sociedades mas a verdadeira resposta a crise sanitária ou a crise ecológica é à escala planetária como disse Edgar não poderia fazer-se que a condição que se produzca uma verdadeira mutação cognitiva uma verdadeira mutação política uma verdadeira mutação social e cultural não eu acho que devemos entender que os valores nos movimentos no mundo em que vivemos está marcada por uma irreversibilidade. A partir dessa irreversibilidade, o que estou fazendo neste mundo? Aqui por um período de tempo determinado, em um contexto determinado, o que posso fazer para construir, para reconstruir tanto o mundo como a mim mesmo, tanto o mundo dos valores como o mundo das relações. Entendemos e entendo que não é nada de óbvio. Que todo é caótico. Alfredo, apaga. Tem poucos locais para Alfredo. Mas hoje vivemos um acontecimento extraordinário. E esse acontecimento é extraordinário. Está cortando muito. Se você tirar a sua imagem, eu vejo melhor o som. Isso. Corte o vídeo momentaneamente, Alfredo. Por favor. O áudio está cortando. Cortei. Ok. Beleza. Já. O que eu estava dizendo, que tudo isso, o que disse, o que estamos dizendo, é preocupante. E o que está acontecendo hoje em dia é uma coisa extraordinária. A devastação da nossa a escala planetária por um vírus. E qual é a resposta? Bem. Inmediatamente, se tenta tapar a brecha aberta reclamando um passo direto para o mundo de ayer, a ideologia neoliberal do mercado. O crescimento não é sinônimo de progresso, como cruelmente revela o estado da nossa biosfera. Os países do sul são as principais vítimas dessa devastação que atualmente preside o dogma do livre comercio e não do comercio justo. E aí eu faço uma chamada, tal como a fez. eu acho que necessitamos uma redefinição de nossas práticas sociais, uma reinversão dos modos de concertação, dos modos de organização. E isso se convierte em algo político. Saber o que queremos fazer. Queremos mudar realmente o sistema? Nesse caso, temos que tomá-lo em sua globalidade e como um todo. Me parece fundamental que esta consciência seja integral e que não seja reduccionista. E neste sentido, e aqui vai uma proposta de reflexão, e neste sentido, abogo por um tipo de articulação entre três ecologias. Que Edgar mencionou de maneira global. Eu chamaria a ecologia global ou planetária, a ecologia medioambiente e natural e a ecologia da consciência e da subjetividade. Estas três consciências nos permitem fazer uma leitura do que realmente aconteceu e como devemos pensar o futuro. o futuro. Em esta perspectiva, eu me situo de tentar pensar o futuro, o futuro. Mas sim, não esquecer o que está acontecendo e também não esquecer o que foi o passado. É mais ou menos o que quero colocar por o momento. de limar. muito obrigado, em uma cita instrumento de comunicação à distância, também no mercado, na compra. Vai ficar, inclusive, no afeto, um afeto à distância. Sin embargo, eu não acredito que a epidemia vai provocar mudanças estruturais na sociedade, na economia, no curto prazo. Claro que vai haver mudanças, porque eles já vêm desde quando Morin, Sachs e tantos outros, começaram a nos despertar para os problemas de uma civilização suicida, seja porque destruiu a base ecológica da vida, seja porque nos faz tão diferentes entre nós em desigualdade que falta pouco para romper a igualdade biológica. Então, para mim, a epidemia vai despertar, não vai mudar. A epidemia, ela é contra os pulmões, não é em favor das mentes. Eu temo que, passada a epidemia, o mundo vai voltar ao mesmo, salvo o uso desses instrumentos novos. Eu não acredito que, por exemplo, a indústria farmacêutica vai deixar de buscar lucro. Talvez os franceses, os ingleses e os americanos façam uma competição com os chinos. Mas os produtos vão ser vendidos da mesma maneira que os que podem comprar. Eu acho que o vírus não muda a ganância de quem quer utilidades, e também a voracidade dos que querem consumir. Essas duas estruturas mentais, acho que vão continuar dominando o funcionamento. Tem que fazer algo para mudar isso. Como os que aqui estão, tem anos que tentamos, inspirados, entre outros, por Mohan. E ele disse o que fazer. Ele disse que tem que criar uma confederação de pessoas com boa vontade. com gente que quer mudar o modelo de civilização, para que não seamos conduzidos por a voracidade do consumo e por a ganância da utilidade. Um cambio que nos faça buscar uma sociedade que, em lugar de violentar a natureza, tenha um matrimônio afetivo com a natureza, que deixe, por tanto, de medir o progresso pelo produto interno bruto, mas pelo bem-estar da gente. A confederação é o desafio que nós temos. E o vírus tem um papel. A epidemia tem um papel de despertar, não de mudar. Nós somos os vírus do mudança. Nós somos os vírus da transformação da mentalidade que domina, não são os capitalistas e tal, domina os seres humanos. O mercado não é feito por os donos do capital, mas por os donos do dinheiro. Incluso nós que compramos um sapato, um livro. O mercado é feito por o encontro dos dois. Por suposto que eles têm mais poder. Por suposto que a publicidade nos influencia. Então, essa confederação, eu acho que é algo que nós temos, desde já, como estamos fazendo, mas passado a epidemia, de tentar levar para todas as partes. Como? Eu acho que uma boa coisa seria levar para todas as partes essa conferência de Edgar Morin. O que ele nos disse hoje para despertar, levar e debater o que fazer. Aí que é importante. E o que fazer, eu falo em dois sentidos. O que fazer em longo prazo? Qual é a nossa utopia? Qual? Qual é a nossa utopia em lugar de que está aí? Eu vi muita gente dizendo que o capitalismo se morreu por o vírus, agora é o socialismo. Não é o capitalismo, o socialismo. É outra civilização em que não há espaço linguístico para o capitalismo, o socialismo. É outra coisa. Talvez uma mistura dos dois ou não. Qual é o desafio de longo prazo? A utopia, a utopia. E o outro que fazer no curto prazo. E aí, no curto prazo, o que estamos tentando aqui, e fizemos um encontro como esse dois dias atrás. É como melhorar o mundo sem crescimento econômico. Que não vai vir rápido. Isso, o vírus vai deixar uma marca. Vai tomar algum tempo para que o crescimento se tornasse da mesma velocidade. Eu acho que ele vai vir muito parecido daqui a alguns anos com o que ele era antes. Não vai haver um aumento da qualidade no crescimento. Então, como melhorar o mundo, mesmo que não tenha crescimento? Como diminuir a violência, no caso do Brasil especialmente? Como melhorar a qualidade de vida dos pobres, mesmo que não tenha crescimento econômico? Como melhorar a educação, a saúde, mesmo que não tenha crescimento? Como cuidar melhor da natureza? E nesse sentido, tem que reconhecer que se não há crescimento, é bom para a natureza. Então, se fica aqui. Como levar adelante o que propôs Mohan de criar uma confederação de pessoas que não estão contentas com esse estado desde antes da epidemia? Como criar essa confederação e como essa confederação trabalhar para imaginar uma utopia de longo prazo e uma melhoria na qualidade de vida no curto prazo, mesmo que sem crescimento. E para isso, repito e termino, tem que chegar a todos essa charla de Edgar Mohan. Uma charla inspiradora. Como sempre, ele nos fala. Obrigada. Muito obrigada por essa oportunidade. Muito obrigada, Cristóvão. Então, vou dar a palavra a Edgar Mohan para contestar o desafio de melhorar a vida sem crescimento. Obrigada, Cristóvão. Obrigada, Cristóvão. A área difícil é que nós estamos em um mundo de transformação. E que nós devemos transformar a transformação. Porque a transformação de hoje em dia que se faz em direções que me parecem muito feias. Por um lado, um processo de degradação geral, não somente da natureza, mas também da civilização. Uma nova força de barbaridade sobre o planeta, com todas as perturbações juntas, digamos, desastros. A outra via que parece maravilhosa por alguns tecnocratas alucinados é o transhumanismo. Que vai dar poderes subhumanos sobre a morte, a imortalidade. Que a inteligência artificial vai fazer todas as coisas. E que nós estamos em que nós estamos em que a liberdade subhumana. Essa visão é também uma visão de delirio. Porque não podemos atrasar a morte. Não podemos vencer a morte. Não podemos eliminar as bactérias, os virus que vão se multiplicar e que são capazes de transformar. Que são indispensáveis também para a biosfera. Não podemos vencer. E também a pandemia. A pandemia nos demonstraram que, apesar de todo o poder humano sobre os misiles, sobre os viajes espaciales, sobre a técnica, sobre o controle de todas as coisas, nós estamos enfermos ao frente da morte, ao frente da enfermedade, ao frente do dolor de perder a pessoa que nós amamos, queremos. A razão é que não há apenas essa grande altura, essa grande grandeza humana. Mas há também a humildade, a enfermidade humana, que devemos ver os dois aspectos. É uma leção capital das coisas. E se devemos saber que hoje o progresso científico, técnico, económico, não significa progresso humano em relação entre os humanos. Ao contrário, vemos uma regressão ética, uma regressão moral, uma regressão intelectual. Porque hoje em dia toda essa gente pensa que pensar é únicamente calcular, fazer cálculo do crescimento, cálculo do produto nacional, produto do sondagem, produto, cálculo, cálculo. Não pode quantificar a vida, o amor, não se pode. Também estamos em uma história que é uma transformação, e o pior é que devemos mudar a transformação. Esse é o problema. Bem, então, penso que é a leção para nós, meditar, pensar e também ir, a unir nos outros. Nós temos uma grande diversidade de pensamentos e de visões do mundo, mas nessa diversidade há uma unidade, unidade do destino humano, que nós somos todos uma parte do destino, e cada pessoa tem a totalidade do destino humano. É isso que devemos fazer, a união. E com essa união, encontrar a nova vida, pensar na nova vida, trabalhar na nova vida, unir as forças para a nova vida. Esse é o caminho. Eu sei que é muito difícil. Eu conheço agora a situação, uma das peores situações do Brasil, do ponto de vista da pandemia, do ponto de vista do virus, do ponto de vista da saúde, do sanitário, do ponto de vista social e político também, sabe muito bem. E também penso que está ao fundo da regressão que se podem encontrar as forças de renovação. Então, não podemos dar uma profecia de felicidade. podemos dar uma vontade de trabalhar através de todos os obstáculos, todos os desafios, para transformar a transformação. É esse o ponto fundamental. Obrigado. Muito obrigado, Edgar, por suas palavras. Agora vamos passar algumas perguntas que nos chegam de mais de 2 mil pessoas que estão no YouTube. e, na verdade, temos 4.209 inscritos, não? E assistindo a isso... 3 mil perguntas? Não, não, não sei. Por isso mesmo, 20 dias por inscrito para mim. Eu faço uma seleção para que não tenha um confeção, etc. Então, uma questão que é de uma pessoa que está na sala com nós, que é o presidente do Centro de Ciências Ambientais e Sustentáveis da Amazônia, e presidente da Real Petral Mintre, que é o professor Henrique Pereira, ele constata a situação que países, não? muito próximos, como Suécia, com os países escandinavos, Brasil, com os países latino-americanos, ele tem respostas distintas, não? na fase da pandemia. a Suécia não aceita isolamento imediatamente, o Brasil, seu presidente, resistiu ao isolamento, a Argentina, com o contrário, o fez muito bem, tem um número muito pequeno de mortes, nós outros temos um número, o terceiro mais grande do mundo. E ele pergunta que fatores poderiam estar atuando para causar essas diferenças tão marcadas e a progressão da pandemia em função da resposta da sociedade e dos governos desses países. Porque são muito diferentes, os resultados são diferentes. e isso não podemos, hoje em dia, fazer um diagnóstico pertinente, porque temos na França a mesma coisa, em algumas regiões onde a pandemia é muito forte. Outra, onde é pequena, tem um factor de densidade da população, há um factor que se chama cluster, quando se faz uma reunião onde, a partir de pessoas que se dispersam depois, contaminadas, vários fatores. Por exemplo, na África, há poucos casos de contaminação, e também há poucos viajes, mas também há em nossas cidades grandes da cidade. Digamos, a questão é estudar, é uma questão difícil. A questão hoje é a questão dos remédios. A questão, olha, eu vi na França a poema sobre a cloroquina. A questão é o remédio do professor Raul da cloroquina com um antibiótico ao mesmo tempo. É uma coisa que vale para os quatro primeiros dias da doença. Se a enfermidade se faz mais grave, não é mais grave. Digamos, hoje estamos obrigados a tentar uma diversidade de tratamentos. Não se pode saber. Não basta os pontos de dúvidos oficiales que podem se engajar. Olha, a enquesta que se chamava científica de Lancet, que parece, na verdade, um pouco de espírito crítico que mostra que tudo é uma coisa fabricada. Digamos, não há mais garantia da cientificidade, porque com o label científico se pode dizer que não há todas as coisas possíveis. Então, há muita prudência. Mas penso que há algo experimental e também as coisas que vêm dos países africanos, que podem convenir a um clima tropical, como algumas regiões do Brasil ou outro país da América Latina, como o Armosio, o Artemisio e outras coisas. Penso que são os médicos, os biologistas que devem fazer um trabalho independente de todos os potentes industriais da farmacê. E também a questão de quando se... na França e em outros países, por que o confinamento? O confinamento porque se havia um desenvolvimento grande da doença, era a impossibilidade dos hospitais de tratar as casas. Era uma submersão dos hospitais. Era para atrasar a epidemia que se fez o confinamento. É uma estratégia desesperada. quando não há meio de... no processo se diz, de depissagem, não há máscara, não há instrumentos necessários para o confinamento. E depois se vê. Bem, hoje em dia é um modo empírico, com ensaios e erros que se pode tratar isto. Mas também há uma questão de um pensamento político muito importante da situação dos povos, das populações. E é evidente que não se deve subestimar esta pandemia. Mas devemos também ver que esta pandemia faz diversas crises de todos os tipos, e que estamos à frente de todas estas crises ao mesmo tempo. Que isso necessita um pensamento forte e complexo. Para não se desarmar para a complexidade. A complexidade hoje em dia é um desafio terrível, porque nos empírico de ver uma realidade com tantos aspectos diversos, interrelacionais, que estamos fazendo coisas unilaterais, que não basta e que talvez seja feia. Muito bem. Excelente. Por mais que escute, estou sempre admirado da sua lucidez, não? Essa é uma coisa maravilhosa. Há um monte de perguntas, não? Como imaginava, com um monte de gente. E vou fazer uma síntese de algumas dessas perguntas, que se refere mais ou menos ao seguinte, não? A pandemia pode ser uma ocasião para que a gente venha a compreender melhor a complexidade, a consciência dos limites ambientais, a finitude do homem, a crise civilização que vivemos. É possível que essas coisas se desenvolvem como resultado desse impacto da pandemia sobre nós? O que pensas? É, evidentemente, uma oportunidade para a reflexão sobre todos esses problemas capitales. E também é uma solução da solidariedade, porque existem muitas solidariedades. que havia desaparecido em França. Era um país onde não havia mais solidariedade. Ele se disse, solidariedade. Como eu repito, toda crise, uma crise, é uma oportunidade de progresso da consciência. É evidente. Mas também é uma oportunidade de regressão da consciência. Porque o meio de uma crise, é dizer, vamos buscar no passado a solução. Vamos buscar uma passada autoritária. Vamos buscar um salvador. Vamos buscar. É isso. A crise favorita melhor. A criação do pensamento favorita também o pior. Essa é a crise. E devemos ver essa complexidade da crise. Muito bem. Poxa pergunta, porque agora estou um pouco cansado. Vou fazer a última pergunta. e depois passo a palavra ao meu diretor, Maurício Amazonas, para que faça algum comentário, alguma questão, para não fatigar-se de mais. Há algumas pessoas que perguntam sobre o diálogo do norte e do sul. O norte falando de crescimento, de complexidade. O sul falando de bem viver, harmonia com a natureza. O que nos diz sobre isso? Você sabe muito bem que eu penso que o norte impõe a visão do mundo ao sul. E que há resultados positivos nesta coisa que chega do norte. Mas o sul ainda tem um sentido das relações humanas, das relações com a natureza. Um sentido da arte da vida, da arte de viver. E dizer que a verdade da vida não é só de fazer a competição econômica, o rendimento econômico, mas também outra coisa que a vida. Digamos, no sul é mais o sentido da poesia da vida, das relações, do descanso, da amizade, de beber juntos. Eu penso que, digamos, há uma simbiosidade dos valores bons que chegaram do norte, como a emancipação da mulher, que vem do norte também. Há diversos sensos de liberdade que vêm mais ou menos do norte, com quem conhece a história do sul europeu, da antiga Grecia. Eu penso que o sul deve fazer o mimetismo e tomar tudo que vem do norte. A ideia do desenvolvimento é uma ideia, uma parte boa e uma parte feia. O desenvolvimento é quando traz liberdade, outra visão aos jovens, frente à autoridade paternal, patriarcal, que traz coisas importantes, mas também destrua, faz a destruição das comunidades, da solidariedade tradicional. Isso se deve considerar. Eu penso que a ideia fundamental do bem viver humano é que a pessoa individual se conhece como uma... Se realiza suas aspirações, mas sempre em uma comunidade, em uma solidariedade com suas pessoas amadas, suas famílias, seus irmãos, sua comunidade. Devemos fazer a indissolubilidade da relação do individual e do comum. É isso que é importante. Não devemos destruir o individual e não a vida comunitária que deve se tornar totalitária, mas não devemos destruir as comunidades em um individualismo egoísta e egocêntrico. É isso a minha vida. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Vou então passar para o nosso diretor Maurício Amazones. Desculpa a gente que está no YouTube. Há vindo muitas, muitas perguntas, mas é impossível, não? Há elas todas. Então, peço desculpas. Nós vamos enviar a vocês. Se vocês interessam em dizer alguma coisa, pode fazê-las. Passo então a palavra ao nosso diretor Maurício Amazones. Muitas graças, Edgar Mohamed. Muitas graças. Edgar, eu falarei em português. Eu só tenho a agradecer. Muito obrigado. Muito obrigado por estar aqui conosco. E é uma alegria muito grande poder, mais uma vez, ter oportunidade de ouvi-lo. Nós no CDS, mas não apenas no CDS, eu penso que muitas das pessoas que aqui estão nos ouvindo, nós sempre aprendemos muito com você. Os seus ensinamentos, toda a sua contribuição intelectual sempre foi para nós um elemento de importante aprendizado. E hoje, inclusive, mais uma vez nós nos reunimos para aprender um pouco mais com você. Aprendemos pela sua clareza, aprendemos pela sua lucidez e enxergar profundamente as questões e os problemas. E, sobretudo, aprendemos com o seu exemplo de vida. Você nos ensina com o seu exemplo e é uma honra, uma satisfação muito grande poder ter contado mais uma vez a sua contribuição para nós, Edgar. Muito, muito obrigado. Muitas graças. Gostaria de agradecer também aos nossos convidados, o Alfredo Pena Vega, ao Cristóvão Buarque, que muito nos auxiliaram em poder aprofundar e trazer questões sobre o tema que o Edgar aqui traçou. Agradeço aos nossos colegas do CDS que estão aqui presentes, o William Mar, mais uma vez, e o João por estar nessa coordenação junto comigo, a todos os colegas que nos acompanham e a todos aqueles que nos acompanham aqui pelas redes sociais, que estão tendo a oportunidade histórica, mais uma vez, de ouvirmos aqui nosso querido Edgar Mohan. Muito obrigado. Muitas graças. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Edgar Mohan. Tchau. 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 Salut. Até mais. Cristiane, obrigado. 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 Obrigado.